Oferecimento Gorila E a moça que te seduz A minha amiga já te provou Ficou maluca pelo teu amor Vem dançar comigo nesse batidão Vamos bater coxa, vamos transpirar Pra dançar gostoso tem que rebolar Rebola, 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 rebola Menino, rebola, rebola, rebola Rebola pra cá, rebola pra lá Pra mexer gostoso tem que rebolar Rebola, 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 rebola Menino, rebola, rebola, rebola Rebola pra cá, rebola pra lá Pra mexer gostoso tem que rebolar Que boca linda que você tem Quero sentir ela também Menino lindo dos olhos azuis Qual é a moça que te seduz A minha amiga já te provou Ficou maluca pelo teu amor Vem dançar comigo nesse batidão Vamos bater coxa, vamos transpirar Pra mexer gostoso tem que rebolar Rebola, 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 rebola Menina, rebola, rebola, rebola Rebola pra lá, rebola pra cá Pra mexer gostoso tem que rebolar Rebola, 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 rebola Menino, rebola, rebola, rebola Rebola pra cá, rebola pra lá Pra mexer gostoso tem que rebolar É isso aí, vamos mexer gostoso Vamos rebolar Rebola comigo Flávia chinosa vivo aqui pela Just TV. E Flavinha Cheirosa, alegrando o seu finalzinho de tarde, né? Com o melhor da música sertaneja, o melhor da música Caltrin, é, estrelas do Caltrin, ao vivasso pra você. E eu deixo chegar aqui pertinho do meu computador, porque você internauta que está ligadinho ao vivo aqui pela Just TV, já vai pensando naquela mensagem especial. E eu quero ver a mensagem do Brasil todo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Nordeste, em peso. Pessoal, mande mensagens aqui pra Flavinha Cheirosa, pros meus convidados de hoje, porque hoje o programa está recheado com duas atrações maravilhosas. É, trouxe dois moços elegantes. E falar em moço elegante, desço já chamar aqui o nosso primeiro convidado, que eu conheci ele lá na festa junina de Santo André, inclusive deixa eu mandar um beijo especial lá pro Zelau, pro Zé Correia, que foi graças a eles que eu conheci este grande cantor, que é o Demetrios. Chega mais, Demetrios! Tudo bem contigo? Oi, Flavinha. Dá um beijo em você, né? Lindo, lindo, lindo. Olha só, conheci essa celebridade, este grandioso cantor que canta e encanta os corações. E eu fiquei apaixonada pela sua música. Prazer em estar aqui. E eu peguei e falei assim, não, vou ter que chamar o Demetrios, porque Demetrios canta e encanta. E eu quero ele fazer uma participação especial lá no Estrelas do Country. Vim com todo prazer, estou muito feliz de estar aqui. E um beijo aí pros internautas todos do mundo, que estão ligados no seu programa Estrelas do Country. Estou feliz. Que bom! Legal, é o mundo inteiro conectado aqui na Just TV. Mas daqui a pouquinho eu converso com o Demetrios, porque agora é hora de cantar, né? Vamos cantar. Vamos cantar e encantar com o Demetrios aqui no Estrelas do Country. Vambora de música! Vai lá! Olha o bar a chuva que não quer cessar, nela vejo o meu amor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi uma chuva que caiu. Ó gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar, então, por ela que me faz chorar. Chuva, traga o meu vizinho, pois preciso de carinho, diga a ela pra não ir. O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar. O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a pena. O que é isso? O que é isso? Eu quero, Negravar, Peninha, todo mundo gravando a nossa música. Também com umas melodias, umas letras maravilhosas dessas. Até eu quero regravar uma de Demetrius. E eu vou ter uma honra muito grande com isso. Oh, que lindo. Tem alguma música assim que você já fez assim com o nome cheirosas, alguma coisa cheirosinha, aroma, alguma coisa assim? Não, mas é uma boa ideia. É uma boa ideia, né? Você é uma excelente ideia. Que legal, que lindo. Demetrius, que é cantor, compositor, já está aí muitos anos na mídia. Tive canções feitas, gravadas por colegas maravilhosos. Ari Toledo, Roberto Carlos, Antônio Marcos, Paulo Sérgio, Vanderlei Cardoso, Vanusa, Anau Aguiar, Valdirene, enfim, todos esses colegas queridos. Eu tive o prazer e a honra de ver minhas canções gravadas por eles. Que legal. E hoje a gente tem um convidado aqui escondidinho atrás dos bastidores. Eu acho que ele deve estar adorando aqui a participação do Demetrius, né? É. Da época, da sua época, né? É, o Patrício. Sim, né? Que legal. Bom demais. E me fala assim, uma música, outra música de sucesso aí que estourou. Dá pra você dar uma palhinha ao vivo pra mim? Ah, tem tantas delas. Ah, mas uma aquela que você começa a cantar, o pessoal já... Se você brigar novamente eu vou-me embora, mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Essa é uma delas. E tem outras tantas. Que legal. E o Demetrius, assim, é um eterno apaixonado, né? Eu sou. Que lindo. Eu sou. As letras super românticas, super amáveis, super carinhosas. É, de vez em quando eu faço uma palhaçada. É. Como uma que eu fiz há... Há muitos anos atrás, em 1970, eu tava pescando lá no rio Paranazão, pescando com a Ari Toledo, que é meu colega e meu companheiro de pescaria. E eu peguei o violão, acho que eu tinha tomado umas 27 caipirinhas e... Só? E eu fiz... Eu quero descobrir direito qual é o defeito que o meu bem tem. Meu bem tem duas pernas tortas, mas o que me importa se ela vai e vem. Linda, meu bem. Que será que você não tem? Se eu já conferi direito e não vejo defeito nem você, meu bem. Ai, que lindo. Que legal, Demetrius. Essa foge ao normal da gente, né? Acho que assim, o pessoal aí que tá assistindo Estrelas do Cautrin, super fã aí do Demetrius. Já tinha comentado aí que eu queria muita participação do Demetrius. E eu recebi muitos e-mails, o pessoal pedindo mesmo. O público aí, o pessoal aí que te segue aí já faz muito tempo. Eu acredito que até o pessoal jovem aí, que gosta muito de Demetrius. Inclusive aí, cantores aí mais atuais, Vítor e Léo que regravou a música de Demetrius. É, regravaram o Ritmo da Chuva, que eu acabei de cantar. E todo aquele pessoal que eu falei, o Franck Eguiara, a Fernandinha Takaia, todos... Que legal. São regravações recentes. Que chique. Estão regravando as músicas lá de trás agora. Que bom, né? Legal. E eu também quero regravar, viu? Eu vou ter muita honra, já falei. Eu vou escutar o CD do Demetrius. Deixa eu pegar aqui o CD. Olha só que lindo, que chique. Chique no último. Vou virar também o CD. Oi, ó. Bom demais da conta, né? Demetrius arrasando, cantando, encantando aqui no Estrelas do Cautrin. E eu fiquei sabendo que você fez uma música aí com um grupo famoso aí. É, o grupo The Clevers. The Clevers. Foi lançado na década de 60 pelo Antônio Aguilar, radialista. E depois eles mudaram para Os Incríveis. E o Antônio Aguilar ficou detentor do título The Clevers, né? Agora ele relançou um conjunto com esse nome. E eu tive... Fui honrado com o convite para participar do CD dos Meninos, que é um conjunto maravilhoso, os Clevers. E no CD dos Clevers eu tenho uma canção que eu fiz aí num showzinho de rock. Tinha uma menina loira, bonita, dançava lindamente. E eu fiz a Menina do Rock. Olha! E participo no CD dos Meninos com essa música. Chique no último, porque agora nós vamos ouvir. Então, essa música, a Menina do Rock, com Demetrius, aqui no Estrelas do Cautrin. Vambora de música, vai lá. Uh! Uh! Era uma festa legal E logo que eu entrei Uma menina frontal Logo me apaixonei E meu coração disparou Quando a garota eu vi Mas o meu sonho acabou Logo que eu percebi Que ela gira, dança Finge que nem me notou Não se cansa Só quer dançar rock'n'roll E ela gira, dança Finge que nem me notou Não se cansa Só quer dançar rock'n'roll Já é uma coisa normal Tem sido sempre assim Quando a menina é legal Não se interessa por mim Esse meu jeito de ser Tenho que modificar Me apaixonei Me apaixonei pra valer E ela só pensa E ela só pensa em dançar E ela gira, dança Finge que nem me notou Não se cansa Só quer dançar rock'n'roll E ela gira, gira e dança Finge que nem me notou Não se cansa Não se cansa Só quer dançar rock'n'roll E ela gira, dança E ela gira, dança E ela gira, gira e dança Finge que nem me notou Não se cansa Só quer dançar rock'n'roll Bom demais, que delícia Você é a própria menina do rock Que legal, gente Até chegou aqui uma mensagem Lá da Miriam A Miriam, empresária linda Miriam Carvalho Eu te adoro de montão Bom demais que você está conectada aqui na Dia TV E ela está dizendo aqui Adorei, adorei Beijos, obrigada Miriam pelo carinho Manda um beijo para a Miriam, Demetrius Mil beijos, Miriam, querida Que legal Bom que ela esteja vendo o seu programa Com certeza São Bernardo em peso Assistindo aqui o Estrelas do Cautrin Demetrius, me fala uma coisa Como que está a agenda de shows Estou sabendo que você vai estar em uma festa especial Domingão, dia 12 Isso mesmo E eu estou com vontade de ir, viu Já estou assim, já pensando em ir mesmo Seriamente Então, no próximo domingo agora Dia 12 de setembro Eu tenho um show Lá num clube chamado Vassoler Em Santo André Ele fica na rua Amambaí Número 500 Essa rua Para o pessoal da região Que conhece bem Santo André É uma travessa Da rua Carijós Na altura do número 1181 No 181 Da Carijós Que é uma rua famosa Tem essa ruazinha Amambaí Onde está o clube Vassoler E nós estaremos nos apresentando Das 4 até as 11 da noite Domingo, dia 12 Domingão, dia 12 Então você não pode perder Grande show do Demetrius No clube Vassoler É isso? Vassoler, querida www.demetriuscantor.com.br Meu e-mail Que chique Vamos deixar o telefone de contato também O pessoal está online É que bom É 11, São Paulo 4345 5715 4345 5715 Ou o celular 9510 3612 84 Que lindo E eu já vou fazer o convite Aqui, primeira mão Olha só O internauta já está assistindo Já está ligadinho E eu vou querer você de volta aqui, viu? Eu vou querer voltar também Com certeza Eu já vou chamar aqui Uma plateia linda e maravilhosa Que agora a gente está ali com Ali com As cadeirinhas Tudo bonitinho Então dá pra gente trazer aí Uma galera em peso Pra vir assistir aqui O especial com o Demetrius Flavinha Cheirosa Estrelas do Caltrain Bom demais da conta Mas Oi Vem cá pertinho de mim Pertinho Porque ó Antes do Demetrius ir embora Eu vou mandar um beijo especial aqui Pro pessoal da Matrix Rastreamento via satélite Pessoal que quiser Acessar o site É www.matrixrastreamento.com.br E o telefone de contato 011 São Paulo 4472 6402 4472 6402 Rastreamento Satélite Matrix E também vou deixar um recadinho especial Pra você Ó Dia 12 tem o show do Demetrius E um dia antes Dia 11 de setembro Sabadão agora Super show do Jorge Matheus Lá no Estância Alto da Serra Maiores informações 4101 5000 011 São Paulo Ou então você vai acessar o site www.instanciaautodaserra.com.br Ó Esse final de semana A agenda tá lotadíssima E falando Dia 11 de setembro Vai ter Flavinha Cheirosa Lá na Rede Record Que eu te contei, né? É, me contou Uma participação maravilhosa No programa do Rodrigo Faro Melhor do Brasil Você aí que tá conectado Você é internauta Já tá aqui bombando aqui de mensagens Olha só Pessoal aí que tá, assim, super ansioso De ver a participação de Flavinha Cheirosa Lá na cidade de Penápolis Uma grande festa com as Irmãs Lima Lá no Vila Cautrem Com a dupla João Neto e Frederico Você não pode perder Sábado agora Na Rede Record Melhor do Brasil Rodrigo Faro Um beijo especial pra você E pra toda a produção Que produziu Olha isso, gente Berram TV Sábado Flavinha Cheirosa Repórter da Berram TV Você não pode perder E jababão demais, né? Deixa eu ler aqui as mensagens com o Demetrios Do doutor Magno de São Bernardo Parabéns pelo programa Sou amigo da Miriam Ah, muito bem Um beijo, doutor Magno Um abraço, Magno E a Carmen do Rio de Janeiro Pergunta pro Demetrios Se ele é irmão do ator global Humberto Martins Eles são iguais Não, não sou irmão Não, não Não é? Não, não Não é Pergunta respondida Respondida Mas Eu vou ficar aqui pertinho do Demetrios Porque agora Eu vou chamar um breve comercial Rapidinho, tá? Você segura aí, ó Trinta segundinhos Porque daqui a pouquinho Flavinha Cheirosa volta com mais Estrelas do Cautrem Valeu Segura aí Obrigado Promoção do Gorila Blu-ray LG Com acesso ao Youtube E com várias ferramentas de interatividade Por apenas R$ 899,00 à vista Ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito Acesse agora www.gorila.com.br Ê, bom demais O Gorila arrasa, né? Bom demais O Gorila parceirão aqui da Just Um beijo aí, ó Pra todos aí do Gorila Flavinha Cheirosa Adora Gorila de montão Ó, já chegou mais uma mensagem Olha É o Marcelo lá da Record Marcelo Mauage Um beijo pra você, ó Estamos assistindo aqui na produção Um beijo pra todos vocês Aí da produção Do Rodrigo Faro Melhor do Brasil E eu falei quase agora Aqui da participação Da Flavinha Cheirosa Aí sábado agora Dia 11 de setembro Você não pode perder Porque agora Tá vindo mais uma atração Ele que já esteve aqui no programa Estrelas do Caltrain Esteve com o parceiro Edilson Hoje o Edilson não faz mais parte Agora Adriano Martínez Está com carreira solo E eu tenho certeza Que vai ser sucesso total E chega mais, Adriano Mais uma vez Seja bem-vindo aqui No Estrelas do Caltrain Tudo bem? Tudo bom? Como é que tá as coisas? Tá chique no último, hein? Paz Bom demais da conta Bom demais retornar a casa, né? Sem dúvida Com certeza E agora Vida nova Carreira solo CDzão novo Olha só, gente CDzão Chique no último Adriano Martínez Que eu já escutei Já gostei das músicas Eu já era fã Agora tô mais fã ainda Nossa senhora E antes da Flavinha Cheirosa Saber das novidades De Adriano Martínez Vamos de música? Bora Só se for agora Vamos de música? Adriano Martínez Pra você Aqui no Estrelas do Caltrain Vambora Vai lá Vambora Eu tenho feito tudo Até o impossível Por você Vambora 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 Coração Ok? 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 Ok. Mais um, mais um? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui, ó. Ao vivo, o programa ao vivo é assim mesmo. Acontece, né? Mas quem sabe faz e faz ao vivo. Não? Ok? Só esse? Esse aqui não tá? Gente, o pessoal que tá aí, ó. Ligadinho na Just TV. Flavinha Cheirosa, Estrelas do Cautering. Hoje aqui com Adriano Martínez. Bom demais da conta. Cantou uma música linda. O pessoal aqui tava cantando. Fernando, Omar, o Nil, o Demetri, o Bubi. Tá todo mundo aqui já decorou a letra aqui do Adriano. Mas me conta uma coisa. É como anda a carreira solo. Me conta as novidades. Conta tudinho aqui pra Flavinha Cheirosa. Olha, Flavinha, graças a Deus. Apesar do triste, né? Do triste fim da dupla, Edilson e Adriano. Triste fim, gente. Eu digo triste fim pelo seguinte. Porque a dupla acabou. Mas não acabou a amizade. Edilson e Adriano continuam amigos da mesma forma. Até mais fortalecida a amizade porque foi realmente um motivo particular do Edilson que veio a interferir na carreira. Mas não foi nada desentendimento, nada do tipo. Muito pelo contrário. Foi um consenso. Mas a carreira, graças a Deus, tá dando certo. Tenho tido bastante retorno no trabalho. E tenho que agradecer a pessoas como você, a toda a sua produção, por estar abrindo espaço pra mim novamente, né? Agora eu digo novamente porque tô voltando agora como carreira solo, né? Com certeza. E o Adriano aí que também já tá há tanto tempo na música, né? Tava meio tristinho. Opa, eu acho que eu tô falando no meu aqui, no meu microfone. A gente trocou de microfone. Calma, gente. Programa ao vivo é assim. Vamos lá? Agora vamos lá. Deixa eu falar tudo de novo. Porque o Adriano que canta e encanta os corações a meia letra. Quem que é essa composição? Do amigo Carlos Viana. Ah, Carlos Viana. Inclusive tem uma composição lá no CD de Flavinha Cheirosa, que eu misturei forró com funk. Que eu até fiquei sabendo também, que parece que o Adriano também vai regravar, não é verdade? É, tamo estudando aí pra fazer a gravação dela também. Bom demais, bom demais. A música boa é assim, né? Não tem jeito. Com certeza. Ainda mais do Carlos Viana, né? Não é? Que arrasa com aquelas letras também. Calma é bom, calma é bom. Falar em letra e eu também quero regravar uma música aí do Demetrios. Essas melodias lindas, maravilhosas, românticas, amorosas. Tava ali de cantinho só ouvindo, rapaz. Uma delícia, né? Quase que eu não vinha cantar, viu? Não, não sei, não vou não. Não, e é gostoso de dançar assim. Você ouve, você não consegue ficar parado. Você tem que cantar, dançar, tudo ao mesmo tempo. Bom demais da conta. Envolve, não envolve a gente. Pois é. Mas vamos ouvir mais um pouquinho aqui do novo trabalho de Marcelo Martínez. Marcelo, não, Adriano Martínez. É que o Marcelo tá mandando várias mensagens aqui pra Flavinha Cheirosa. O Marcelo Mauad, lá da Rede Record, lá do programa do Rodrigo Faro. E eu tô com o Marcelo na cabeça. Ô, Marcelo, um beijo pra você e pra toda a produção. Adriano, me fala uma coisa. Telefone de contato, site, e-mail. Manda tudo aí pro pessoal internauta que tá curtindo aí os três e quatro. É, o telefone é 11 de São Paulo, 2778-6701. Vou repetir, 11 de São Paulo, 2778-6701. Na Ad Martins, shows e eventos. Opa. O e-mail de contato é cantor.adriano.com. É isso aí. Bom demais da conta, hein? Mas a gente já vai finalizar com Adriano Martínez cantando. Olha, errei até teu nome, porque o Marcelo já mandou tantas mensagens aqui. Faz parte, faz parte. Deixa eu chamar aqui o Demetrius pra finalizar o programa com a gente. O Bubi, né, que veio visitar o programa Estrelas do Coutrin. Obrigada aí pela vinda. Vem cá também. Vem cá pertinho. O Bubi que já teve um programa aqui na Dias TV. Tava todo mundo perguntando ali, você vai voltar a fazer o programa? Como anda a vida, meu amigo? Que eu adoro de montão. Vai tudo ótimo. Cada vez melhor. Novidades e o livro como anda? O livro foi sucesso, sendo que eu tenho um garoto propaganda, que é um dos homens mais importantes do Brasil, que é José Alencar. E fim do mês, ou talvez em novembro, já sai um novo livro. Eu virei aqui fazer o lançamento no seu programa, que vai ser uma honra. Bom demais. E eu falei pro Bubi, Bubi, hoje o Demetrius vai estar lá no programa Estrelas do Coutrin. Bubi, opa, então eu vou, tá vendo? Fã de carteirinha. Opa! Estive lá 25 dias na cidade de Beirute, onde visitei todas as cidades da capital. E depois fui pro Egipto e Emirados Árabes, onde tem uma das cidades mais lindas do mundo, que é Dubai. Esse homem é chique demais, né, gente? Nas Arábia, só passeando, viajando. Olha, eu queria ter esse vidão, viu? Mas o programa já tá acabando. E a gente vai finalizar com Adriano Martínez. E a semana que vem eu tô de volta, se Deus quiser. Um beijo, um abraço. Com meu poçante vou rodando o mundo Lembrando o dia em que me deixou Disse que estava cansada da vida E só queria um pouquinho de amor A minha vida toda desabou Naquele dia em que saiu de casa Agora vivo a sua procura E o seu silêncio devagar me mata Não sei aonde procurar você Já viajei por todo esse país Meu Deus, ajude a me encontrar com ela Pra me fazer o homem mais feliz E eu Estou tão triste E rascando estrada Nessa boleia pela madrugada Vou dirigindo pensando em você E eu Estou perdido sem você aqui Não sei por que fui deixar você ir Vou dirigindo, sonhando te ver Não sei aonde procurar você Não sei aonde procurar você ir Não sei aonde procurar você ir